Fala pessoal, fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente E o nosso tema agora é, essa pessoa está com saudade? Vamos descobrir pessoal, se essa pessoa está com saudade de você Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se ela está com saudade de você Canal Enigma do Oriente Vamos descobrir se essa pessoa está com saudade de você Mentaliza a pessoa aí Vamos descobrir se ela está com saudade de você Gente, eu fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, para quem não pode pagar uma consulta completa, tá? A resposta é feita via gravação de áudio de WhatsApp, tá? Sem necessidade de marcar a consulta E temos também a consulta completa, que é por videochamada, tá bom? São duas modalidades aí, tá? Faça a sua escolha, entre em contato Não perca tempo para resolver os problemas que estão aparecendo nos seus caminhos aí, tá pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Bom, vamos ver se essa pessoa, gente Está com saudades Será que essa pessoa está com saudades? Mentaliza o ser amado, mentaliza a pessoa que você gosta Será que ele sente a sua falta, pessoal? Está com saudades? É bom saber, né? Essa pessoa está lembrando da gente Vamos descobrir aqui Você está no lugar certo para você descobrir se essa pessoa sente saudade, sente a sua falta Só é preciso que você mentalize a pessoa Traz a energia dela para cá Para que possamos realmente descobrir se ela está com saudade Se ela sente a sua falta Esse é o canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Marque os seus amigos Compartilhe esse vídeo em grupo de WhatsApp Grupo de Facebook O canal Crescendo, quem ganha são vocês, tá gente? Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho Especialidade, amarração amorosa Opção 3, o baralhinho da Santa Saracali Opção 2, o baralhinho roxo Opção 1, o baralhinho branco Faça a sua escolha, mentaliza aí a sua opção Eu vou dar início para o vídeo não ficar tão comprido, tá pessoal? Vamos ver se essa pessoa sente saudades de você Sente a sua falta Vamos descobrir juntinhos aqui Canal Enigma do Oriente Quero agradecer o pessoal de Salvador Florianópolis Curitiba Recebi os e-mails aí, pessoal Gratidão Para você que fez a escolha aqui pela opção número 1 Se essa pessoa sente saudade de você Pessoal, se a pessoa sente muita saudade Ela quer marcar um encontro com você Ela está com o coração apertado Está triste Sem você essa pessoa fica mal, tá gente? Ela quer marcar um encontro com você Sente saudade e ela vai marcar um encontro com você Vejo que vai chegar algum tipo de mensagem para você Mensagem aí que vai deixar você muito feliz Uma mensagem que vai realmente cortar essa energia negativa Que está separando você dessa pessoa Vejo que os caminhos de vocês estão um pouco Um pouco interlaçados Um pouco cheios de barreira Com muita dificuldade Porém é passageiro Essa pessoa vai cortar esse bloqueio Esse afastamento que há entre vocês aí Essa sensação de traição De brigas Vai acabar Vejo essa pessoa Vejo essa pessoa vindo com mais leveza E tirando sim As barreiras As dificuldades Para que vocês possam sim Ter alguma coisa Um relacionamento mais amigo Um relacionamento mais sério Uma estabilidade E vejo que isso está muito claro Na mente dessa pessoa Ela está decidida sim A fazer isso A melhorar essas coisas Ela sente saudade de você? Ela sente muita saudade Você trazia para ela Um bem estar Você fazia essa pessoa ficar de bem com ela mesma Entendeu? Ela tinha uma satisfação Quando estava ao seu lado Tinha prazer Aqui tem uma energia de amor De paixão Entendeu? E eu vejo que ela não tem dúvida nenhuma Do que ela sente por você Por isso que eu vejo sim Que ela sente saudades Pensa em você Essa pessoa também pensa bastante em você E vejo que ela vai ter um movimento Ela vai trazer uma leveza Para essa relação entre vocês aí Relação essa Que independente de você já teve alguma coisa com ela ou não É uma relação Não importa Não é uma relação amorosa Pode ser qualquer tipo de relação Tá? Para muitos é uma relação amorosa Para outros é uma relação de amizade Mas essa pessoa sente a sua falta Isso que importa, tá? Tem sentimentos verdadeiros aqui Bom, não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, fazemos qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade amarração amorosa Bom, tem uma promoção de 5 perguntas aí Atendendo a pedido de vocês Quem não pode pagar uma consulta particular Tem essa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Via gravação de áudio pelo WhatsApp Tá bom, gente? 5 perguntas Não é necessário marcar o horário Só você fazer o depósito Que eu respondo essas 5 perguntinhas aí É a opção 2 O baralhinho roxo Se essa pessoa sente saudade de você Sente a sua falta Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Compartilhe esse vídeo Marque seus amigos Siga a gente em todas as redes sociais Enigma do Oriente Pra você que optou aqui Pelo opção número 2 Se essa pessoa sente saudade de você Gente Essa pessoa sente muita saudade Sem você Essa pessoa fica perdida Ela não sabe o que faz O caminho Fica um caminho doído Essa pessoa se encontra bloqueada Se encontra pesada A energia não tá legal pra ela Porque ela sente muita falta de você Ela tem amor por você Mas é uma pessoa muito orgulhosa Uma pessoa que não dá o braço a torcer É uma pessoa que tá louco Pra entrar em contato com você Tá louco pra renovar Tirar essa barreira Que tá atrapalhando vocês Esse desgaste Porém É uma pessoa muito orgulhosa Mas eu vejo que ela não vai conseguir Ficar longe de você Tá? Logo logo ela vai sim Em busca de você Em vez de ela solucionando Qualquer tipo de problema Qualquer tipo de obstáculo Que estiver afastando vocês Essa pessoa tem muita lealdade A você Sabe que você é uma pessoa Honesta Verdadeira Uma pessoa amorosa Amiga E essa pessoa já tem Uma afinidade com você Tá? E tem amor aqui também Vejo sim Ela indo atrás de você Vocês iniciando o relacionamento Com muita clareza Vejo aqui Pra muitas pessoas Essa pessoa A verdade já veio à luz Essa pessoa já sabe O que ela quer Já tá decisiva E ela sente saudade Sente sua falta E vai se comunicar com você Essa opção 2 Essa pessoa vai atrás de você Por mais orgulho que ela tenha Ela vai vir até você Tá bom? Canal Enigma do Oriente Consultas particulares Whatsapp 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer feitiço Qualquer amarração Tá bom? Aqui É o canal Enigma do Oriente Especialidade Amarrações amorosas Opção 3 O baralhinho da Santa Sara Se essa pessoa Se essa pessoa Se essa pessoa Está com saudade De você Canal Enigma do Oriente Então pessoal Aqui é o seguinte Pra muitos aqui Aconteceu um rompimento brusco Acabou de uma hora pra outra Sem mais ser menos Vocês se afastaram Muita dificuldade no caminho De vocês Mas por pouco tempo Essa pessoa Tem amor por você Essa pessoa Deseja ter um início Com você Deseja finalizar Tudo que está atrapalhando A vida de vocês Tá? Essa pessoa Pensou em você Pensou Essa pessoa Sente saudade Pensou em você Deseja você Vai te procurar Você é o sol Da vida dessa pessoa Você traz alegria Você traz clareza Vejo ela se comunicando Com você Falando do amor dela Por você Tem muito desejo E vai trazer Uma grande novidade Uma grande mudança Se vocês não estão juntos Você é essa pessoa É por pouco tempo Aqui é reconciliação Aqui esse amor Vai se concretizar Porque aqui tem sentimentos Desejos E esse bloqueio É passageiro A espiritualidade Está trabalhando Para que vocês Possam ficar juntos Porque você está No caminho dessa pessoa Tá? Por mais difícil Que pareça Você que está me ouvindo Aí que escolheu a sua opção Por mais difícil Que pareça Essa pessoa Retorna Para os teus caminhos Tá? Para a maioria das pessoas Essa pessoa retorna Claro que não tem como Combinar com todo mundo Gente Que são mais de 50 mil pessoas Vendo esse vídeo Mas para a maioria Das pessoas aqui Que tem fé Acredita No meu pai algum Essa pessoa Volta para a sua vida Falo isso Pelo meu pai algum E pela minha mãe Oxum Essa pessoa Volta para a sua vida Tá? Pode acreditar No que eu estou te falando Consultas particulares O WhatsApp é 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos Fazemos qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade Amarrações amorosas Tá bom? Canal Enigma do Oriente Faça sua consulta E venha ser feliz No canal que mais cresce Canal Enigma do Oriente A minha gratidão A todos vocês Um beijo Tchau 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 Tchau